O grito preso na garganta, a voz da multidão Querem calar nosso canto, não vão nos prender não Liberdade é a nossa bandeira, não vão nos abraçar A democracia primeira, na rua vamos lutar Direito de falar, ninguém pode roubar, poder da voz na nossa mão Democracia viva, ninguém vai calar, venceremos com a união No meio da escuridão, a luz da verdade brilha Tiremichar a maldição, resistência na guerrilha Versura não vai vencer, na praça vamos citar A solidariedade vai crescer, nosso poder reclamar Direito de falar, ninguém pode roubar, poder da voz na nossa mão Democracia viva, ninguém vai calar, venceremos com a união No meio da escuridão, a luz da verdade brilha Tiremichar a maldição, resistência na guerrilha Censura não vai vencer, na praça vamos lidar A solidariedade vai crescer, nosso poder reclamar Direito de falar, ninguém pode roubar, poder da voz na nossa mão Democracia viva, ninguém vai calar, venceremos com a união Massimo! A solidariedade vai crescer, nosso poder reclamar Ensino com a união